Não foi mais aquele público que lutava pelo acesso à Série C. Ainda assim, foram 26.800 torcedores no Arruda, querendo empurrar o Santa Cruz para a conquista do título da 4ª Divisão. Esperto, o Cuiabá faz a política da boa vizinhança, traz faixa com mensagem e se livra de uma vaia da torcida coral. Em campo, falta empolgação dos dois times já classificados. Pelo lado do Santa, só Renatinho se destaca com jogadas de velocidade, mas sem conseguir uma resposta do ataque. Só depois dos 20 minutos, uma chance clara de gol. Cabeçada de Tiago Cunha, goleiro perdido e a bola que erra o caminho. No cruzamento de Washington, agora ela vem no endereço certo, mas a cabeçada de Fernando Gaúcho é que vai longe demais. Para não dizer que o Cuiabá veio só passear no Recife, tem a bola lançada na área por Edu Amparo, que Tiago Cardoso nem precisava se esforçar tanto. Fica no 0x0 o primeiro tempo. Vem o segundo tempo e nada de novo. Um chute de Washington pelo Santa, outro de Nathanael pelo Cuiabá, Tiago Cunha e o talento para acertar o goleiro. Ainda bem que Bismarck sai do banco para fazer a diferença. Aos 32 minutos, Renatinho pega a sobra de bola e lança na área. Quiros não aproveita, mas Bismarck sim. De cabeça faz o gol tricolor, 1x0. O Cuiabá ainda teve esta chance de empate no último minuto. Definido o placar, Santa Cruz 1, Cuiabá 0. O time coral só precisa de um empate no Mato Grosso para disputar a final.